Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês esse Chevette que influenciou muito a vida de todo mundo. Eu acho que quem tem Chevette aspirado vai se lembrar desse carro, porque esse carro que aconteceu no quarta show era foda, velho, uns carros sensacionais. E aproveitar, vou contar pra vocês uma curiosidade. O canal, que hoje é pena lata, ele já teve o nome 2PT Vídeos e lá pra 2010, 2011 ali, o piloto Renatinho foi um dos primeiros pilotos que eu tive contato e eu coloquei uma Canonzinha em cima ali pra fazer o on-board. A gente não tinha dinheiro pra comprar uma GoPro na época. Coloquei essa câmera ainda que era emprestada e ainda caiu. Imagina, ainda caiu, ralou a câmera todinha, mas ainda funcionou. Se liga como a imagem era, ó, excelente, compreendeu? Então, ó, no vídeo de hoje, em homenagem ao piloto Renatinho, esse cara que manda muito, que hoje em dia tá lá com a sua equipe de apresentação de show, que tem seu voeiro de situação traseira. Então, ó, Renatinho, esse vídeo é pra você e bora ver esse Chevette é tão aspirado que berrou muito. E antes de começar a nossa lista, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, daquele que fortalece o canal, que dá aquele apoiozão, aquela moral. Então, ó, Bruno Bem Master, material de limpeza, tanto pra carro, pra casa, pro seu lavar jato, ó. Bruno Bem Master, só entrar em contato com ele. Ele tem uma empresa lá em Lusiania. E se você tá querendo agora comer seu peixe, seu pescado, ó, procura Qualimard nos melhores mercados, nos melhores supermercados, você vai encontrar Qualimard. E temos também a AutoCentro que trata, o que é de preparação, é performance, do que você precisar pro seu carro, é AutoCentro que trata. E agora vamos começar a nossa lista. Eu separei 5 andadas ali do piloto Renatinho, quando tinha aquele chevetão aspirado. Então, hoje é só de aspiradão, aproveita o aumento de som que o aspirado berra muito alto, se você não conheceu, ou se você já conheceu, vale muito a pena a gente tá relembrando a andada desse piloto, que anda muito. Anda muito até hoje, seu velhozinho, mas ele é lendário, aquele chevetão verde, aspirado, berrando ali, é sensacional. Então, vamos começar por essa andada aí, que foi em Batataz, e o vídeo vai de 2008, ó. Confere aí. Você viu que o Renatinho manda muito nesse chevetão, velho, e vale muito a pena, tá? vendo o vídeo, e hoje vamos aproveitar, vamos ver mais um pouquinho. e hoje vamos ver mais um pouquinho. E agora, o segundo vídeo que eu separei pra vocês, o Renatinho andando no Festival Sob Rodas, lá no Autódromo de Goiânia. Cara, só olha aí, velho. Olha o Renatinho lá na pista, lá. Espera aí, vai pra esse cara, chega mais pra cá, chega mais pra cá, chega mais pra cá. Chega mais pra cá. E aí E aí E aí Esse chevet berrava muito, velho, é um carro muito bom de longe. Já sabia que era o Renatinho que tava vindo ali, que o trem era corte o tempo todo lá em cima, e um milhão de trem e meia, o cara anda muito, velho. E se você gosta do Renatinho, se você gosta do canal Apenalato, aproveita, já dá aquele likezão aqui, já se inscreve, que essa aí você deu trabalho pra fazer, viu, porque a gente pesquisou ali, deu muita dificuldade. E vamos aproveitar, vamos agora pra nossa terceira andada desse piloto, velho. Nessa terceira andada, é aqui em Brasília, no Autódromo de Brasília, o Renatinho andando no quarta show, você pode ver que a imagem também é sensacional, acho que foi gravado por um pedaço de batata, de bambu, sei lá, que a imagem é top, na época dos PT vídeos. Você vê que o Renatinho andando com o Múcio, o homem ali é doido, e eu vou até deixar um trechinho aí, é porque nessa época eu não era tão rápido aí nas filmagens, a câmera também não ajudava, mas nessa época teve até um beijinho. Um beijinho aí no popô do Chevette, que o Múcio deu uma beijada, você vai ver que ele vai atravessar aqui, ó, com a traseira amassada, mas é isso aí, tá na pista, é pra se amassar. Renatinho anda demais, agora vamos pro nosso quarto vídeozão que eu sempre falei pra vocês, que é essa andada aqui, ó. Renatinho deu um 1440 no autônomo de Brasília, é sensacional, véi. E vocês pararam pra contar? Vamos pôr em câmera lenta aí pra vocês estarem contando quantos três meses ele conseguiu dar, véi. Confere aí. E aí, tá curtindo o vídeo? Você gostou? Então aproveita, ó, já deixa seu likezão aí, já se inscreve, dá aquela moral, que agora a gente vai pro nosso último vídeo, que é também de 1440, só que agora lá no autódromo de Goiânia tem GoPro nessa época, a gente já tinha um pouquinho de dinheiro, já comprei equipamento bom, já tinha GoPro, já tinha imagem top, então confere aí, top não, imagina mais ou menos, confere aí que também é do lendário 2PT Vídeos. Se você é do 2PT Vídeos, comenta aqui embaixo se você ainda é dessa época. E se você falava 2PT Vídeos, porque eu já ouvi SPT, SBT, ZPT, eu ouvi tudo. Então, bora ver o vídeozão aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, curtiu? Você acha que vale uma parte 2? Se você gostou, aproveita e já comenta aqui embaixo Fala se merece uma parte 2 Se não, comenta aí o que você gostou O que você achou Mais pilotos aí também pra estar indicando pra gente fazer esse especialzão Porque vale muito a pena Tá vendo o que essa rapaziada já fez aqui Tanto no autódio de Brasília, no autódio de Goiânia E pelo Brasil todo Então, se você gostou desse vídeo Deixe seu likezão, já se inscreve Segue a gente lá nas redes sociais Arroba Pena Lata TV Tem tudo que você imaginar aí Você entrou nas suas redes sociais, ditou Pena Lata Já vai estar me vendo lá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar dois vídeos aqui pra você conhecer Esse primeiro aqui foi o vídeo que eu fiz Uma matéria especial com o Renatinho lá no autódio de Goiânia Tá aqui Esse de baixo aqui é a andada do piloto Jacaré Lá no Festival Pena Lata O carro foi pro Drift E o carro é do Drift e foi pro Moi mesmo Então, dois vídeos aqui pra vocês estarem conhecendo Espero que vocês tenham gostado E ó, valeu demais!